Música Gente, eu sou cliente em Rio Vital há muito tempo, aproximadamente um ano e estou adorando o novo espaço, está tudo maravilhoso, está muito melhor de nos atender aqui, estou adorando Música Bom, eu adoro tudo que é feito aqui, porque é tudo feito com muito carinho, muita dedicação, as pessoas são acolhedoras, a clínica é acolhedora É essencial um tratamento feminino, muitas mulheres acham besteira, não gostam, falam que não dá resultado Mas é mentira, eu posso falar com certeza que tem um resultado excelente, pois eu tive um problema gastro e engordei 18kg Hoje eu estou no meu peso ideal, graças a clínica, graças a Raquel e graças a equipe, pois são todas dedicadas no que elas fazem E a Raquel, ela sabe que ela mora no meu coração Música 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 Música